Hanayama vs Picon Confronto, lendário, o link vai estar aí na descrição da sociedade Z Picon ficava cansado de ficar preso nas instalações de Tokugawa e saia pra conhecer o mundo Ele via um homem grande dando bobeira e pegava suas roupas Nas ruas ele se impressionava com aquelas luzes Interessante que ele não sou das roupas né, ele vestia a roupa ali O tanto de pessoas andando pelas ruas, aquilo era comida em potencial E melhor ainda, era comida em abundância Aquele mundo era incrível, um lugar totalmente diferente do seu local de origem Uma época em que ele vivia pra lutar e pra comer ou ser comido Porém, suas batalhas eram duras, pra comer ele precisava de confronto Picon sempre teve orgulho de viver assim Então por mais incrível e novo que aquele mundo fosse Picon só se sentia deslocado, ele não queria afetar ninguém dali Porém a fome começava a atingir o seu estômago Ele começava a caminhar pelas ruas Até que de repente, no sinal vermelho, ele atravessava e um caminhão o atropelava Picon era jogado por alguns metros e o caminhão tinha toda a sua frente destruída As pessoas olhavam galera e viam aquela silhueta do seu corpo atropelado Cravada no caminhão As pessoas diziam que aquilo era como um desenho animado Rapidamente o motorista descia, saia bem preocupado e ia até o Pico O jogador sorria, começava a se levantar de pouco a pouco Olhava aquilo que o acertou e aquilo lá era o seu novo alvo Pico pisava e disparava Tudo isso pra colidir com o caminhão Cabeça versus veículo O automóvel era drasticamente danificado De repente o caminhão começava a ser erguido A luta não tinha acabado Pico pedia o seu alvo no meio E ele chutava a traseira do caminhão Como um papel, a lataria do fundo era rasgada E um cheiro começava a sair de lá Era um caminhão galera, que levava carne bovina Coincidência? Como de costume, agora que ele acabou de lutar O seu alvo teria devorado Aquilo lá era um presente Eu pergunto pra vocês galera Imagina se o Pico tivesse sido atropelado por um carro cheio de pessoas Será que ele iria destruir o carro E atacar as pessoas? Comentem aí Após isso, o Pico partia e a polícia era chamada O motorista dizia pro policial Que um homem havia sido atropelado pelo seu caminhão Depois disso, esse homem atacou o seu veículo E comeu mais de 50 quilos de carne O policial ficava meio incrédulo Ele duvidava Como assim um cara comeu mais de 50 quilos de carne? Um homem comum come no máximo 2 ou 3 quilos de carne num dia O homem insistia em ir além Ele comeu isso fora os óculos Então era verdade O policial ficava meio incrédulo Porém, vida que segue Pouco tempo depois Katsumi Orochi ficava sabendo do acontecido Ele reunia 550 membros fortes Da sua equipe de karatê O objetivo era capturar o predador Katsumi se sentia pressionado Ele liderava quase 1 milhão de membros só no Japão E ainda assim Yujiro o tratou como uma criança Quando ele foi ver o Pico Pra ele, galera, era tipo uma obrigação Concluir tal objetivo Capturar aquele predador Novamente, mais um tempo se passava E na cidade, um homem tentava chamar Pico Pra entrar num bordelo Ih, rapaz E um dos alunos de Katsumi Já avisava a equipe Ele vai entrar lá e vai sair comendo tudo Ih, ih E o predador estava naquele local Enquanto isso, o homem Aquela espécie de cafetão Tentava levar o Pico Pra dentro da casa noturna Falando sobre o preço E sobre as mulheres Porém, o Pico não entendia nada Nessa hora, um dos alunos de Katsumi Chegava e interrompia E dizia que seu amigo Era um estrangeiro Ele não falava japonês E ele também não tinha dinheiro Então ele queria levá-lo O cafetão se irritava E sabia que aquele homem Estava mentindo Ele perguntava Você quer levar o meu freguês? Você é algum tipo de vigarista? Pertence à Yakuza? Você é policial? O que você quer aqui? O homem dizia que não era nada disso Ele só queria pegar o seu amigo E sair de lá Nessa hora, o cafetão se irritava Pegava uma viga de madeira E atacava Porém, o ataque era facilmente Percebido pelo Karateka As mulheres estão lá dentro O que é que o homem Se dava conta A volta do Karateka Tinha uma multidão de alunos Do Katsumi O homem insistia Que precisava levar Seu suposto amigo Porém, de repente, galera Quem estava lá? Hanayama A equipe Karateka gelava Até o cafetão Reconhecia que era o Yakuza Hanayama se virava E ia até o Pico Ele começava a encarar E dizia Você é forte, certo? Porém, nessa hora, galera O aluno de Katsumi Interrompia e dizia Senhor Hanayama O meu nome é Terada Sou do Dojo Shinshinkai E se estamos te ofendendo Eu peço desculpas para o senhor Mas E antes dele completar a frase, galera Um dos capangas de Hanayama Pegava, colocava uma faca Na cintura do Terada E falava pra ele sair de lá Porém, rapidamente O Karateka golpeava E desarmava o capanga Só que o que acontece, galera? A faca saia voando pelos ares Tudo isso em direção ao Pico Porém, rapidamente O Pico estendia a mão pra pegar Mas junto dele Outra mão ia junto Era a mão de Hanayama E de repente Hanayama começava a apertar O mais forte que podia por cima O predador não entendia muito bem Porém, ele sabia que aquela atitude Era claramente um ataque Mas mesmo assim O predador notava Que aquele homem ali Não era alguém que não gostava dele Ele tinha um certo carinho Dava pra ver pelos seus olhos Pico sorria e apertava de volta A faca se quebrava E o predador mandava um soco Hanayama voava pra longe Com um soco apenas E caía no chão Nessa hora, galera O capanga do Yakuza se irritava Ele atacava com um soco Porém, o predador nem dava bola Ele pegava o pulso do homem E apertava O braço do capanga do Hanayama Era esmagado Pico saia andando E o Karateka de Katsumi Entrava na frente Pico olhava e passava do lado Aquele cara não era nem desafio pra ele Só que perada Estava lá pra capturá-lo Então ele não iria embora O Karateka chutava o queixo e o joelho Em seguida, ele mandava uma sequência Que disparava sem parar Porém, galera Um homem que faturou uma viga de madeira Não era nada O Pico sequer se mexia O predador começava a erguer a mão E dava um mero tapinha O Karateka desmaiava na hora De repente, galera O predador olhava pra frente E Hanayama o aguardava Ele dizia Você não vai a lugar nenhum Nessa hora, o Pico investia Mas ao colidir Ele se lembrava da sensação De bater num Triceratops Segura o Triceratops Doze mil quilos Tinha uma força monstruosa Hanayama era como aquele dinossauro Aparentemente, ele pesava igual Porém, ele era muito menor Doze mil quilos O que acontecia ali O seu pé estava afundando no solo Como os dinossauros que ele enfrentava Mesmo não chegando perto Mano, uma coisa legal Só pra usar rapidão Uma coisa que eu acho legal Do Pico É que ele sempre Usa a luta dele Com coisas que Aconteceu no passado Tipo, os dinossauros Que ele enfrentava Isso é bem interessante Tipo, as referências Que ele pega ali do passado Pra ele ter uma base Do que fazer Tamanho dos dinossauros Pico se sentia colidindo Com um monstro daqueles Na verdade Ele se sentia além Aquele cara na sua frente Era mais forte Que um dinossauro Hanayama sorria E vizia ter se impressionado Quando soube que Pico lutava Com dinossauros Mas ali e agora Era outra realidade E chega Você não vai me empurrar mais Hanayama pisava E agora era ele Quem empurrava Pico era arrastado Isso não acontecia Nem no seu período Entre dinossauros Como que aquilo Era possível Esse homem superava A lógica A razão humana E o senso comum Seria poder Seu espírito Ou algo divino Pico não sabia Seus antigos oponentes Não possuíam Tal poder Por mais que fossem Grandes e poderosos Eles apenas agiam Instintivamente Mas aquele homem não Ele era diferente Ficou parava De ser empurrado E ambos começavam A trocar força No centro A sensação De estar sendo Deslocado naquele mundo Havia desaparecido O predador Sorria e o reconhecia Hanayama era o seu rival E eles teriam Um confronto lendário Mas nessa hora Hanayama colocava A mão no rosto Do predador Com muito carinho E ele dizia Já acabamos Me desculpe Por ter te parado Me desculpe Por ter tirado Você da sua paz Afinal galera O Pico só estava andando É meio que a galera Que vai procurar Isso é verdade Ele não atacou ninguém Ele não atacou ninguém Ele não atacou ninguém Ele não atacou ninguém Se o Peacom se transformasse, o Hanayama não ia aguentar e ia acabar sucumbindo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, galera, eu conto com o seu like, com a sua inscrição, segue a gente aqui nas nossas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela. Por favor, vai lá dar uma moral pra gente. É isso aí, galera. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto. Muito legal. Eu acho também que o Peacom ia acabar ganhando porque o Hanayama tomou um tapão do Yujiro Hama e ficou inconsciente. Então, assim, o nível de força é bem diferente. E o Peacom, ele é bicho é bravo. Então, assim, com os cortes do Miyamoto Musashi, o maluco é sinistro. Quero continuar vendo aí a sequência das lutas que vão ter. Vai ter muita coisa ainda pela frente e tô bem animado pra ver como é que vai ser. Tipo, eu acho que vai vir um arco agora. Ele vai trazer o arco do Peacom ali, todas as lutas que ele teve e tudo. Do Hanayama. Vai ter, né? Vai ter uma galerinha aí. Conto com o like de vocês também. A sua inscrição. Vamos chegar a 8 mil. Conto com todo mundo. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo.